Qual o salário de cada um? Luécio, não vai ser como o Maduro, que Maduro lá na Venezuela antecipou o Natal para o primeiro de outubro. O teu Natal vai ser fim de dezembro mesmo, no ano que vem. Mas vamos para a relação dos presentinhos que você queria ganhar na sequência. Então, eu vou saber quais são as suas metas na ordem para 2025. Vamos lá. Primeira, passar da Precopa do Nordeste, que é em janeiro que a gente vai ter dois jogos. Já sabe quem é os adversários, Gustavo? Ainda não, né? A gente vai entrar com carga nisso, viu, Luana? Vamos começar uma pré-temporada. São dois para a fase de grupos. Dois mata-matas. Primeiro mata-matas. Como a gente está bem no ranking, aí a gente deve pegar em casa agora. É só o jogo. E possivelmente vai ser aqui. Provavelmente é aqui porque a gente subiu muito no ranking. Eu acredito que esse ano que vem, se a gente for campeão, que a gente vai ser campeão. Da D. Da D. A gente campeão e passando três fases da Copa do Brasil e subindo da B para a C, se o náutico não subir, a gente passa o náutico no ranking. A gente fica, a gente, o esporte e a gente. Então, vamos lá. São dois mata-matas. O primeiro objetivo é a pré-Copa do Nordeste. Segundo. Ser campeão pernambucano. Eu quero muito esse título. Mas veja bem. Você está colocando a ordem cronológica. Depois eu vou para a ordem de importância. Ser campeão pernambucano. Eu quero ser campeão pernambucano. Campeão pernambucano. Depois. Aí, acesso da... Eu botaria na mesma ordem de importância. Se você me perguntasse assim, lá é subir para a B e ir para o pernambucano, eu botaria no mesmo... Eu vou dar uma importância para o pernambucano muito grande, porque eu entendo que a gente precisa muito desse título para se solidificar aqui no Estado. Acesso a B com o título estadual, está no mesmo patamar. Copa do Nordeste, semifinal? Eu quero chegar na semifinal da Copa do Nordeste e passar três fases, no mínimo, da Copa do Brasil. Esse é o planejamento da gente para o ano que vem. E aí, pronto. Como é que se faz um planejamento de clube? Vocês devem saber, mas a gente faz isso. Eu vou para a minha casa de praia, boto um monte de cerveja. Essa semana, agora. Mas sempre acompanhado de... Dos amigos, você vai. Da sua turma, da sua turma. E a gente vai estabelecer exatamente. A gente antecipou aqui. A partir disso... E eu tinha parado de beber. Vai para cima. Quem é? Porque uma coisa aqui... Não se preocupem, não. Tem substituto. Tem substituto. Uma coisa que eu também vim e falei, já falei lá atrás, falei para os jogadores e estou dizendo aqui, a gente teve uma conversa muito particular antes do jogo. Eu disse, ó, confie em mim como preciso confiar até agora. Eu sou um cara muito grato. E muita gente fala que futebol não tem que ter gratidão. Eu tenho muita gratidão. Você vai ficar com todo mundo? Claro que não. Mas vou ficar com boa parte que queira ficar dentro das condições que a gente estiver estabelecendo. E vou contratar também, porque a gente precisa melhorar muito o elenco da gente. Esse é o time de hoje. Esse é o profissionalismo. Pois é. Esse é o elenco de hoje. E quem não ficar comigo, eu vou ajudar muito, se quiser ir para outro local, para que vá bem para outro clube. Eu tenho um compromisso total. Um minutinho, Léo. 614 pessoas ao vivo. E quantos? Likes? Quantos? 249. Gente, bora galera. Likes. É de graça. É de graça. Vai chegar. Uns 400. Você falou que grande parte do elenco deve ficar com você. Veja, eu também estou imaginando assim. Eu tenho um compromisso. Vai ter um treinador. Não sei se aí está mal ou se vai ser outro. Mas a pergunta é a seguinte. A gente discutiu muito isso aqui no Traíras ao longo dessa campanha do Retro. A gente dizia assim, esse elenco do Retro, ele não é elenco de D. Ele é elenco de C. Claro. Esse elenco, ele já não é suficiente para ter o acesso. Para ficar entre os 8 e depois ficar dos 4. Eu confio muito nos jogadores. Agora, veja, como eu falei, tem uma série de fatores. O jogador também se valoriza. Já foi jogador. Pode ser que ele imagine que ele vale um valor e eu vou dizer que é o meu, entendeu? E aí é um processo de negociação. O reforço é bem-vindo. Pois é, eu acho. A equipe foi bem, mas sempre existe uma laguna alguma. Tipo, eu queria poder falar individualmente de cada um deles. Deixa eu pensar todos eles assim detalhadamente. Porque eu conheço todos. E assim, eu vou dizer, eu estou no futebol... Conhecer não é saber o nome. O que o Laércio está falando é muito importante, porque a identificação do presidente, do dono do clube, com cada atleta, sabendo onde ele mora, o que ele precisa mais, qual é a dificuldade dele, qual é a ideia dele, o que ele pensa. Eu vou dizer, isso é bom e é ruim, vou lhe explicar porquê. Eu ia perguntar isso agora, hein? Sabe porquê, Léo? A gente criou... Edmundo do Palmeiras, deu uma entrevista. Quando ele jogava no Palmeiras, eu nunca conhecia o presidente do Palmeiras. Eu nunca tive contato. Os jogadores não tinham contato com o presidente do Palmeiras. Naquela época, o Palmeiras estava em malato e tudo mais. Ele nunca teve. E aí, você já toca um outro ponto. Eu vou lhe dizer o que é bom e o que é ruim. E é uma coisa que a gente precisa ter já para 2025, porque na minha vida tudo é evolução. O que é bom é que a gente entende a intimidade, e conhece o cara numa profundidade, que a gente se envolve com... Eu sou um cara muito humano mesmo. Eu gosto de entender a pessoa. E o que é ruim é a mesma coisa? Sabe o que é ruim? Não, não. De minha parte, eu sou tranquilo nisso. Sabe o que é ruim? E o que aconteceu nesse elenco, que a gente tem que tomar cuidado, principalmente em quem a gente vai trazer para o ano que vem. Os caras criaram um senso de comprometimento comigo tão grande, assim, de querer tanto me dar o acesso, que eu sentia que em alguns momentos eles estavam tão tensos, porque a gente precisa dar para ele isso. E isso, em algum momento, atrapalha o cara na hora de tomar uma decisão de atacar mais ou menos, o desejo. Tanto que eu, quando chegou nas finais, agora na reta final, já entrando nos mata-matas, eu ia para lá e ia dizer, meu irmão, eu só peço para vocês, joguem, relaxem, porque eu tenho que tirar aquele peso e é esse nível de comprometimento. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, assim, quem a gente vai trazer, porque o cara, eu não vou deixar de me envolver, isso é uma característica do clube. Agora, a gente vai ter que ter cara que consiga se envolver também, mas que na hora do, né, do Vandevu, né? Eu acho que o fato da gente ter saído da D, vai dar uma tranquilidade muito grande, porque a D, ela é muito injusta, é um campeonato, assim, são campos horríveis, assim, vestiário. O vestiário, né, de lá do Brasiliense, assim, um negócio terrível, é... Então, é realmente... Tem uma frase de um executivo aí, como é o nome dele, que ele chama o futebol brasileiro, a série D, do calabouço... Calabouço, futebol brasileiro. Acho que é o Lucas, né? Andrino, né? Lucas Andrino. É verdadeiramente o calabouço do futebol brasileiro. É muito... E outra coisa, é muito difícil, quem está dizendo assim que é fácil, são jogos, você vai jogar lá contra o CSE, o cara fala, pô, não, CSE... É... Tá maluco, é difícil demais a gente jogar lá contra o CSE. Pra ganhar pros caras lá, foi bronca, primeiro jogo, 0x0. Eu acompanhei o Santa, em toda a escalada dele, que a gente transmitia os jogos do Santa Cruz pela TV nova, quando ele foi sair da C, da D pra C, e na narração, inclusive, que eu fiz pra... Na final contra o 13, eu fico emocionado, porque tinha 60 mil pessoas marruras. Quando eu digo, senhoras e senhores, o Santa Cruz abandonou o quinto dos infernos, o Santa Cruz tá na C... Eu lembro disso. E olha, cara, a gente foi pra Cururipe, a gente foi pra Belo Jardim, o Santa jogou no campo do CESI, lá em Belo Jardim, então, a gente via as dificuldades, não tinha que parar, vamos almoçar embora, não tem restaurante no trajeto, parava numa padaria pra comer alguma coisa. Vou dar uma dica pro meu amigo Bruno, quer ver uma coisa muito complicada pra um clube como o Santa Cruz sair da Série D, e aí eu acho que tem que ter o engajamento da imprensa, da torcida e dos jogadores, eu vou explicar qual é. Pra você tá numa Série D, jogando num clube como o Santa Cruz, que é um clube de massa, você teria que trazer jogadores que consigam aguentar aquela massa. Esses jogadores não vão jogar Série D. Então, se o Santa Cruz conseguir convencer alguns, já é um... Porque precisa desses caras. Por quê? Vai chegar na reta final, e o Santa Cruz vai chegar na reta final, você pega o Arruda, 40, 45 mil torcedores, e um atleta que foi bem na primeira fase, mas nunca passou por essa experiência, ele vai sentir. Então, veja, um clube de massa, como o América, como o Santa Cruz, quando ele cai pra uma série como essa, é muito difícil ele sair. Porque a pressão é muito grande. E aí você precisa de jogadores que consigam absorver essa pressão, mas esses jogadores, muito provavelmente, não vão jogar uma Série D. Então, eu consegui trazer alguns atletas, assim como o caso de Fernandinho e outros, pelo convencimento mesmo. Mas não é fácil, entendeu? Você imaginar, o cara vai jogar uma Série D pelo Santa Cruz, um cara que tem uma Série C e uma Série B. Ele vai dizer, porque vai todo mundo em cima, quem é que eu vou jogar? Aí vem o envolvimento, Laércio. Você, quando falou em envolvimento, se é bom ou é ruim, eu acho que é muito melhor se envolver do que não. Eu tive uma experiência em Portugal. Quando eu fui contratado, eu fiz um contrato de cinco anos numa equipe Série B, mas com investimento alto, um empresário. Sim. Assumiu durante seis anos o time que eu joguei lá, o Beramar, e ele se envolvia. Ele era um cara fundamental. Eu, por exemplo, quando cheguei, fiz um contrato, estava cinco anos. Portugal ganhando em dólar, na época lá era escudo, mas recebia em dólar. Em dólar. Mas aí o envolvimento foi tanto que eu dava a minha vida, eu dei minha vida. Sim. Fiquei cinco anos. Está tão envolvido, né? Envolvido. Por causa do presidente. Você falou do Santa, e a gente acompanhou aquele acesso do Santa, e sabe por que o Santa sobe? Porque ele pega jogadores cascudos, mas que tinham algo a mostrar para o mercado. Isso. Denis Marques. Sim. Denis Marques estava parado, o André Dias, reserva do Denis Marques, ele também queria mercado. Então o Santa pegou um time que era, precisa disso. Resgate, é muito do que foi Diego Souza a primeira vez que ele veio para o esporte. Ele estava no Brasil, ele estava jogado. O André Balada também. Sim, sim, sim. Então eles vêm com o grau de comprometimento. É a mescla, eu acho, desse pessoal, com a galera da B. Eu acho que na B e na A, agora na D, é cruel. E aí,